Se for nos artigos, é a mesma coisa, escolho o artigo e adiciono, como vê. Se for a links, também coloco o link e adiciono. Nos links, há aqui um promenor importante. Esta é uma questão que é muito colocada, até mesmo no curso de WordPress.org, que é, a pessoa quer criar um item menu, em que passa o rato, se clicar não faz nada, tem que clicar nas categorias. Portanto, é um menu que liga categorias. Então, há aqui uma maneira de fazer isso, é colocar um cardinal, só mesmo o cardinal, portanto, dependendo dos teclados, mas em princípio será Shift 3, e depois aqui podem colocar, por exemplo, categorias. Eu vou apagar esta de cima, porque esta de cima já tinha sido eu a criar, e agora tenho aqui as categorias, estão a ver que tem só um cardinal no link, vou guardar o menu, e se eu for ao site, vou guardar o site, categorias, eu, se clicar, não faz nada. Estão a ver que até aqui em cima no link adicionou um cardinal, e o cardinal não faz rigorosamente nada. E agora o que é que vocês querem fazer? Querem ir a categorias, e vou adicionar a categoria imagem, WordPress e redes sociais. Podem adicionar logo 3 botões de uma vez, estão a ver? Ou até podem adicionar 10, se tiverem 10 categorias, fique logo com 3, estão a ver? E agora faço a identação. Guardar. Registem bem esta dica, porque vocês vão ter necessidade dela mais tarde, ou mais cedo. Estão a ver categorias? Carreguem categorias, não faz nada. A pessoa é obrigada a escolher uma sub-opção. Portanto, este é um pedido muito frequente em sites de todo o tipo, sites, blogs de todo o tipo, seja wordpress.com.org, ou outras plataformas, mas em outras plataformas pode ter metodologias diferentes. No WordPress é assim. É uma nota que, aconselho que vocês registem. Vão precisar dela, mesmo que o precise agora, vão precisar mais tarde. Depois tenho etiquetas, é só escolher as etiquetas e adiciono, e depois tenho o tal formato. Isto é só clicar em adicionar, reordenar e a identação, e depois guardar. Como vê, é uma questão de adaptarem-se a este novo formato de menu. Percebem que há muito mais potencial, e portanto é uma evolução face àquele sistema inicial de páginas, que para alguns casos chega. Mas este aqui, como vem, tem muito mais controle, portanto, acaba por ser muito, muito interessante. Portanto, aqui nos slides têm as indicações visuais, para vocês, pois, poderem consultar o PDF, a par do vídeo, e verem a informação. Cá está, estão a ver, esta nota que estava aqui indicada de abrir o link numa nova janela, que está aqui devidamente assinalada, em que já está aqui, estão a ver o cardinal, e a secção de categorias. Portanto, para criar o submenu de categorias, resumindo isto que falei, é criar o item menu com link, definir o nome, no link colocar o cardinal, e depois arrastar as categorias para dentro deste item, como acabei de demonstrar, agora mesmo, no vídeo. Aqui uma outra coisa que, por vezes, pedem, que é a possibilidade de adicionarem botões. Botões dentro dos artigos, ou dentro das páginas, portanto, vocês têm o menu, mas, que tipo de botões? Por exemplo, o chamado call to action. Por exemplo, para vocês se inscreverem neste curso, tiveram que ir ao site vascomarcos.com, e tinha lá um botão, que é uma imagem, uma espécie de, não é bem imagem, por acaso, naquele caso, mas poderia ser, em que a pessoa clica naquele botão e inscreve-se. E ter botões gráficos atrativos é importante para a pessoa comprar o produto, inscrever-se na newsletter, inscrever-se num evento, inscrever-se na formação, enfim, para ter a ação que vocês desejam. E isso faz-se com botões. Hoje faz-se muito isso através de linguagem de CSS, também, enfim, programação, mas podem fazer com imagem. E, para fazer com imagem, basta vocês pesquisarem por uma imagem. Esta imagem, vocês podem criá-la num programa de edição de imagem, ou se forem ao Google Imagens, e pesquisarem por os botões que vocês querem, por exemplo, ou mesmo por buttons, portanto, em inglês, buttons, podem pesquisar em português, mas em inglês tem mais, portanto, buttons, e podem inserir no vosso site. E acaba por ser simples, porque vocês, basta inserir uma imagem, e adicionar uma hiperligação, e conseguem ter logo um botão. Portanto, acaba por ser bastante simples. Portanto, pode ligar para outros sites, pode ligar para ardigos, para páginas, para newsletter, etc. E, se remeter para um site externo, deve abrir uma nova página, se não, deve conservar. Eu até posso, posso rapidamente mostrar aqui, se calhar, um exemplo, se formos aqui, vou colocar buttons, PNG, vou para o PNG, porque o PNG, normalmente os botões, tem fundo transparente. O fundo transparente tem uma particularidade, que é, a vantagem, de vocês poderem, por acaso, o fundo deste site é branco, mas se fosse, por exemplo, azul ou preto, o botão ia ter uma mancha branca, que ia ficar mal. Se for PNG, normalmente tem fundo transparente. Então, temos aqui vários tipos de botões, estão a ver? Temos muitos botões. Uns mais bonitos, outros mais amadores. Contém aqui, que este quadriculado, normalmente, é o fundo transparente, mas, eu, às vezes, também coloco buttons, PNG, transparente, mesmo a dizer que quero transparente, e, às vezes, refina um bocadinho a pesquisa. Estão a ver? Um botão de download, interessante, que temos aqui. Atenção, esta imagem que está a aparecer aqui, não é o botão, sou eu, portanto, não me confundo. Temos aqui mais, muitos botões, portanto, pois podem refinar, por exemplo, podem colocar buttons, por exemplo, download. Aparece só botões de download, estão a ver? Muitos são grátis, olha, vejam estes aqui, espetaculares. Estão a ver? Botões de download, muito bons, que podem remeter, por exemplo, para um PDF que está no Scribe, ou para uma apresentação que está no Slideshare, ou para fecheiros de download que estão no Dropbox, vocês podem colocar fecheiros no Dropbox para download, podem ter um link, e faz download diretamente no Dropbox, ou do vosso WordPress.com, tem 3 GB para colocar fecheiros. Olhem aqui, mais botões espetaculares. Muito bons, estão a ver? Portanto, não precisam de ser, necessariamente, artistas para criarem botões, podem encontrar, alguns até são editáveis, tem aqui outros, alguns são pagos também, mas a maioria são grátis. tenho bibliotecas de botões, que eu utilizo para os mais variados fins, e a maioria delas foram gratuitas, portanto, nem tive que as adquirir, outras que são muito boas, acabo para adquirir, também é barato. Estão a ver aqui, mais botões. E pesquisei só por download, se colocarem, por exemplo, o Newsletter. para inscrições em Newsletter. Newsletter também é uma palavra universal, como o download. Portanto, vocês podem pesquisar por um botão de Newsletter. Olha, esta aqui está muito bonita também, muito simples, muito simples e muito boa. Esta, para cá, esta é bonita e, para cá, é paga, mas tem aqui muitas opções, por exemplo, vejam esta, que é um botão normalíssimo, e que também fica bem. É uma questão de pesquisar. Já agora, o Google agora tem uma funcionalidade em ferramentas de pesquisa, que podem ir a direitos do uso, não está filtrado por licença, mas podem pesquisar por imagens, por exemplo, só rotulada para utilização comercial, com modificação, portanto, no fundo, vocês podem usar para qualquer fim. Se eu clicar aqui, acaba por ter outro tipo de imagens diferentes. Portanto, para cá, ainda não está muito bem refinada, este tipo de pesquisa, mas, podem filtrar por licença, porque, apesar das imagens estarem no Google, não significa necessariamente que podem usar para todos os fins. Embora, se vocês visitarem o site, ele indica, normalmente se é gratuito, e se podem usar para todos os fins, mas convém verificarem no site, a rigor, para cumprirmos a legislação. Portanto, como veem, e depois esta imagem, eu posso vos mostrar aqui rapidamente, basta virem aos artigos, artigos ou páginas, seja naquilo que for, portanto, vou abrir aqui um artigo qualquer. Vou abrir aqui este artigo, e vou, pode ser nesta imagem, repara, isto seria, agora eu ia aqui adicionar multimédia, e seria carregar uma imagem, o tal botão, que eu escolhi no Google, como veem, tem botões fantásticos, inserir a imagem, e aparecer aqui o botão. Portanto, o comportamento é igual com esta imagem. E agora, só tem que clicar na imagem, ou no botão, que eu quiser chamar, vou aqui a opção link, e, clicava, colocava o link para onde vai ligar, por exemplo, se é inscrição na newsletter, iria ter o link do formulário, da plataforma. E depois, se fosse para a newsletter, por exemplo, convém abrir uma nova janela. Cá está. Se fosse um link, um botão, para ligar para outro artigo, do mesmo site, então não abre uma nova janela. Portanto, sites externos, abre, internos, não abre. No título, convém escrever o que é que este link faz, porque é uma informação adicional do link, também para fins de usabilidade, e indexação também aparece, portanto, podem escrever o que é que se trata este link. Se fosse para texto, como também já vimos, também seria só selecionar o texto, o que vocês querem. Portanto, os links, geralmente, colocam-se em imagem ou texto. E colocaria um link, que poderia ser para um site externo, ou para dentro do site. É uma boa prática, em termos de otimização, para o motor de pesquisa, criar links internos, entre os vossos artigos. Por exemplo, se vocês estão a falar de algum, estão a fazer uma review, uma análise, uma câmera de filmar, ou uma televisão LED. Podem, estão a descrever, e depois vamos supor que vocês referem a um outro artigo que vocês escreveram sobre uma outra câmera de filmar. Então, isso está ligado ao tal outro artigo, a pessoa clica e vai lá ter. Isto aumenta muito as métricas do site, em termos de SEO, também é interessante os chamados, são os links, mas são links internos. Portanto, é uma boa prática ligarem para dentro do vosso próprio site. e para sites externos ligados, e outros sites externos que vocês tenham para eles. Portanto, estas links são importantes. Portanto, como viram esta questão de colocarem botões, veem que, com pouco esforço, vocês conseguem aqui um aspecto atrativo, porque estes botões existem já feitos, não têm que perceber a edição da imagem. podem inserir, podem estar em artigos, em páginas, e pode ter vários fins. Portanto, normalmente é newsletter, downloads, inscreva-se, formulário, pedido de informações, portanto, normalmente é nesse tipo. Botões simples, discretos, portanto, as cores mais ou menos coerentes com o tema, convém para ficar bem alinhado. Uma outra questão, também colocaram, que foi a questão de mobile. Portanto, isto depende muito do tema. Há temas que vocês instalam que já são responsive, portanto, já funcionam bem em mobile, mas, apesar disso, vocês podem vir à secção apresentação, e depois à secção móvel, e tem aqui uma opção que diz enable mobile team, e que por defeito não está ativada, e vocês ativem a opção mobile. Então fica diferente. Eu estive a testar entre a versão mobile e não mobile, não são muito grandes as diferenças, mas há diferenças. Fica mais rápido, e fica mais simples o site. Portanto, podem testar ativado com o mobile, ou desativado, e vejam as diferenças de velocidade, e de aspecto gráfico, para ver se gostam, porque isto depende muito do tema, não é? Portanto, as restantes opções podem deixar ativas, desativas, aliás. Esta é que podem ativar. Cá está, a newsletter. Portanto, dando continuidade a esta questão dos botões. A newsletter, vocês podem colocar inscrição de várias maneiras. Uma delas pode ser no próprio item menu. portanto, nós vimos, precisamente, que tínhamos a possibilidade de no menu colocarmos uma ligação para um site externo e abrir uma nova página. Portanto, na secção link que nós vimos, no menu, coloquem o link de inscrição para o formulário. Portanto, quando vocês utilizam uma plataforma, eu recomendo aqui, enfim, duas plataformas, o Egoi e o MailChimp, mas pode ser outra. Quando você utiliza uma plataforma, elas têm um código embed, mas também têm um link direto. Este link, vocês inserem no menu e a pessoa tem um botão menu que diz Newsletter. Clica lá e inscreve-se no formulário. Ou então, vocês colocam dentro de uma página, ao clicar no item menu, abre uma página e nessa página, então está escrito inscreva-se na nossa newsletter para receber novidades frequentes e na inscrição receber uma oferta de um vídeo com uma formação grátis, por exemplo, ou o download de um e-book sobre um determinado tema ou um desconto, um voucher de um determinado produto. Que recomendo que façam isso para a newsletter. Esta segunda opção agrada-me mais porque a pessoa, antes de se inscrever, é sensibilizada a porque é que se deve inscrever. E depois, então, por baixo deste texto que sensibiliza que informação a pessoa vai receber e quais são os benefícios de se inscrever, tem então um botão ou uma imagem ou o que vocês quiserem com um link. Em vez de ter um texto com um link, um botão com um link. Fica muito mais atrativo e vão ter mais inscrições. No wordpress.com tem que ser assim. Se fosse no wordpress.org colocariam o formulário e aparecer do lado direito nos widgets que ficaria, naturalmente, mais interessante. Portanto, cá está. Recomendado o item menu como página é uma possibilidade ou ligação para formulário, neste caso para Egoi que tem 500 e-mails grátis ou MailChimp que tem 2.000 grátis. Os dois são interessantes. Enfim, uns têm vantagem mais numa área e outros no outro. Recomendo que até experimentem os dois e depois optem por aquilo que gostam mais. Já agora, se quiserem, cá em baixo, deixo o link para depois no PDF vocês clicar que explica isto que eu acabei de dizer, mas é isto que eu acabei de dizer. Não há muito a inventar. Como é que se faz no MailChimp precisamente esta ligação para o wordpress.com Foro.org é mais fácil e é melhor. Foro.org